Se você tá vendo essa mensagem aqui de público advanta demais e não sabe o que é isso, é nesse vídeo que eu vou mostrar pra você o que é, como usar, se vale a pena usar ou não, certo? Primeiro, a gente precisa entender o que é o público dentro do Facebook é. Os anúncios, eles podem ser segmentados para diferentes tipos de pessoas. Ou seja, você pode fazer um anúncio, gastar um dinheiro nele ali, aí vamos supor que você teve mil pessoas que visualizaram o seu anúncio, algumas pessoas curtiram, outras clicaram no link, ou seja, não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa, certo? Então, você consegue dentro do Facebook separar esse tipo de pessoa que viu o seu anúncio e fazer um anúncio somente pra elas. Ou seja, os públicos geralmente são pra fazer remarketing ou utilizar algumas estratégias novas de venda. Um outro tipo de público que você pode criar são de pessoas que se envolveram com o seu Instagram. Ou seja, você tem um Instagram e você posta conteúdo diariamente. Geralmente, você tem pessoas que estão engajando com o seu Instagram. Geralmente, é um público mais qualificado. Vamos supor que seja um Instagram que fala de moto, dá dica de pilotagem, posta vídeo de moto, peças de moto, todo tipo de assunto relacionado a isso. Quando você tem esse tipo de pessoa que consome esse conteúdo, fica muito mais fácil você vender pra ela, tá? Por quê? Porque é o público que já tem interesse no produto. Eu vejo muita gente que tem Instagram aí, Instagram nichado, um exemplo desse exemplo que eu dei aqui. Ou pode ser qualquer outro, pode ser na área de cozinha, pode ser na área de beleza. Isso são nichos. Que se a pessoa fizesse um anúncio bem baixo, com valor baixo de remarketing, ela venderia muito, tá? Mas muitas pessoas não sabem fazer isso. É por isso que tem o gestor de tráfego. Por isso que você tá nesse vídeo. Provavelmente, você é o gestor de tráfego. Se você tá procurando aqui sobre público, você é o gestor de tráfego. Então, o que que muda? Resumindo, o público Advantage Mais, ele é um público automático. Ou seja, o Facebook, ele vê o seu criativo, o seu anúncio ou a sua página de vendas e vai tentar identificar um público melhor ali pra comprar o seu produto. Depende da meta que você utilizou na campanha. O que eu acho desse público? Eu acho que é válido testar ele, mas eu não uso muito. Eu não utilizo muito, eu vou mostrar aqui na tela do PC como que faz pra tirar ele, como que faz pra voltar pro normal, mas eu não gosto muito. Tem gente que o utiliza e dá um bom resultado. O que eu recomendo é teste. Então, cria uma campanha com os públicos normais, segmentados. Depois você pode criar uma outra com o público Advantage Mais. É como se o Facebook pegasse tudo automático. Você só vai precisar subir o criativo ali na campanha. Que público, idade, gênero, interesse, toda essa segmentação vai ser feita automática pelo Facebook. E também tem a questão dos posicionamentos. Os posicionamentos é a mesma coisa. Você pode criar uma campanha e anunciar só pro feed do Instagram. Por exemplo, você não quer que o anúncio seja exibido no Facebook. Você consegue criar uma campanha no posicionamento somente pro feed do Instagram. Ou você pode criar uma campanha e anunciar só pro Reels. Então, você não quer... você quer tirar o feed. Eu vou mostrar isso, tudo que eu tô falando, eu vou mostrar. Você tira tudo o feed, todos os outros posicionamentos e deixa só pro Reels. Ou seja, são campanhas bem personalizadas. Isso é pra quem já tá mais avançado, pra quem testa muita coisa. Por quê? Às vezes você tem uma campanha que você fez mil vendas. Vamos dar um exemplo. Aí, quando você for analisar as métricas, você vai lá na campanha. E aí, você vai analisar as métricas. E vamos supor, você teve 100 vendas no feed que custou mais barato do que uma campanha que rodou no stores. Entendeu? Você vendeu... Um exemplo, se você vende um produto a 100 reais, No feed, o custo por compra desse produto sai 10 reais. Então, o produto é 100, o custo por compra saiu 10. Beleza? Você gastou 10 reais pra fazer uma venda. Isso no feed. Só que você analisou a métrica ali e viu que no store o preço é mais barato. Vou dar um exemplo pra você entender. No store, a venda saiu a 1 real. Ou seja, você vai fazer o quê? Você vai tirar o dinheiro pra anunciar no feed e vai anunciar só pro store. Porque você tá vendo que é no store que vende barato. Beleza? Ou que vende mais. Enfim. Isso é só um exemplo pra você saber o que dá pra fazer dentro do Facebook. Também dá pra anunciar, se você quiser, só pra quem usa Android. Só pra quem utiliza iOS. Dá pra você anunciar só pra quem tá conectado a uma rede Wi-Fi. Às vezes o cara que tiver no 4G não aparece o anúncio. Dá pra você anunciar só pro Facebook, só pro Instagram e por aí vai. Vamos pra tela do meu PC aqui agora. Bom, galera. Então, aqui ó. Vou vir aqui em criar uma campanha. Vou dar um exemplo aqui de uma campanha de vendas. Mas poderia ser qualquer uma. Ó, continuar. Aqui, campanhas de vendas manual. Ele tem também uma opção de compras Advantage Mais. Que é uma campanha que... Ela pega todas as informações ali de posicionamento. Que é uma campanha que também... Você não tem muita opção de configuração. Ela é uma campanha mais automática. Eu não recomendo pra quem tá começando. Beleza? Porque o seu Pixel é novo. E essas campanhas, geralmente, elas performam bem quando o Pixel já tem muita inteligência. Então, campanhas de vendas manual. Certo? Aqui eu vou entrar já no conjunto de anúncios pra mostrar a questão que eu falei, ó. Então, aqui, público Advantage Mais. Você tá vendo que aqui ele só mostra a localização. Então, se eu quiser anunciar pra algum estado específico ou país. E aqui no público Advantage Mais, ó. Eu clico aqui, ó. Mudar para as opções de público originais. Aqui, ó. Usar público original. E aqui ele já me trouxe de volta aos públicos personalizados. Público de envolvimento. Público de quem visitou o site, ó. Page View. Iniciou o Checkout. E por aí vai. Então, ele já me traz aí o público personalizado. Aqui também, na questão de idade. Ele... Quando é o Advantage Mais, ele não deixa a opção de você selecionar a idade. Ele pega automático. Aqui é a opção de idade. Se você quiser segmentar aí pro seu público. Isso aqui eu recomendo, se você tá iniciando, deixar de 18. De repente, ali é 54. Ou se o seu público for também um público mais velho, você pode deixar 65. E depois, coletar informações e otimizar isso. Se você segmenta muito, deixa muito limitado, 18 a 24 já de início. Talvez a sua campanha não tenha uma performance boa. Por quê? Porque você não tem informação ainda de quem é realmente seu público. Então, vale a pena sempre testar. E aí, a questão que eu falei do posicionamento. E aí também tem a questão dos interesses do seu público. Então, um exemplo. Se você tá vendendo aquele sapato. Você pode colocar aqui alguns interesses. Eu recomendo de 2 a 3. Não recomendo colocar muito interesse também. Senão, pode bagunçar a campanha. Se você quer colocar mais interesses, duplique aqui pra testar público. Tudo isso que eu tô falando um pouco mais rápido, tem no nosso curso lá. Se você tá um pouco perdido no que eu tô falando, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Metodorock.com Que lá tem o nosso curso completo que a gente ensina tudo isso. Então, aqui é os interesses. Beleza, pessoal? Quando você tira o Advantage Mais, ele volta a opção de você selecionar interesses. Então, você coloca ele no seu nicho. E aqui é a parte do posicionamento. Que é pra onde eu vou anunciar. Nesse caso aqui do posicionamento. Esse aqui, geralmente no começo, pode deixar automático. Beleza? Pode deixar habilitado aqui. Que ele vai trazer uma performance boa. E você tá comprando informação. Depois, entra aquela parte que eu falei de otimização. Mas, por enquanto, pode deixar automático. Se você não quiser deixar automático, é só vir aqui, ó. Editar. E aqui, ó. Posicionamento. Advantage Mais. Você coloca posicionamento manual. Aqui é onde eu ensinei sobre anunciar apenas para o celular. Então, você... Dispositivos, ó. Mais de 80% das vendas na internet vem dos celulares. Mas, varre de teste. É como eu sempre digo. Mas, se você quiser anunciar só para o celular. Você desabilita aqui desktop. E aí, ele vai anunciar só para celular. Aqui são todos os posicionamentos que você consegue anunciar também. Eu vou deixar um posicionamento aqui como dica extra para vocês. Um que eu gosto bastante é esse aqui, ó. Feed do Instagram. Feed do Facebook. E os stores. Mas, só do Instagram. Então, eu tiro stores do Facebook. Tiro o Messenger. E Facebook e Reels eu tiro também. Então, aqui no Facebook eu vou anunciar só no Feed. E no Instagram, certo? No Instagram, Feed também. Instagram stores. E Instagram Reels. Aqui eu desabilito tudo, ó. Aqui, na verdade, eu deixo só o Reels, ó. Então, de novo, ó. Anúncios no Reels. E aqui eu desabilito, ó. Resultado de pesquisa eu não quero. Aplicativos de site eu não quero. Esse é um tipo de posicionamento que eu utilizo. Não é regra, mas se você está procurando aí, está testando, faz o teste aí nesse posicionamento aqui. Deixa aqui embaixo se você gostou aí dessa dica, que eu garanto que vai ajudar vocês. Beleza, galera? Bom, a parte de posicionamento é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu respondo todo mundo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like e é isso. Beleza, galera? Se você precisa de um navegador indetectável, eu vou deixar o link do Dolphin e um cupom de 20% de desconto na assinatura aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, cupom ROCK20BR. Você pode ter aí mais de 100 perfis na sua máquina sem levar bloqueio, porque ele isola os perfis. Cupom do Dolphin aqui na descrição do vídeo. Bom, galera, é isso. Fique com Deus. Sucesso e até a próxima. Fique com Deus.